Cuidado. Pra onde você vai com tudo isso? São as minhas coisas. Estou levando pro meu quarto. Pro seu quarto? É, pro meu quarto. E você dorme aqui? A partir de hoje. Ordens do Alessandro. Com licença. Está bem fresquinho, Alessandro. Ótimo. Obrigado, Dominga. Com licença. Não vai trocar de roupa pra comer? Tá com nojo? É, eu já lembrei do que você me disse. Só que eu pensei que você sentia nojo do meu comportamento e não da minha aparência. Eu não disse isso de você. Eu só não acho legal você sentar a mesa fedendo a cavalo ou a estábulos. Eu fui nas plantações, não fui nos estábulos. E eu só não me troco porque eu sou prático. Depois de comer, eu vou ter que voltar pra lá. Eu não preciso ficar trocando de roupa o tempo todo. Agora, se te incomoda a minha presença aqui, eu posso pedir pra servirem a sua comida lá no quarto. A gente não tá na sua casa, Monserrat. E eu não sou como o parasita do seu irmão. Eu tô acostumado a trabalhar. Eu trabalhei a minha vida toda. E se o cheiro de trabalho enoja você, eu sinto muito. De qualquer maneira, eu não pensei em me sentar à mesa sem me lavar antes. Eu não sou um animal. Então, com licença. Alessandro. Por que você disse pra aquela mulher vir morar aqui dentro de casa? Tá falando da Maria? Porque hoje de manhã, ela trouxe as malas dela e se mudou pra um dos nossos quartos. O pai dela era o capataz aqui da fazenda. Infelizmente, enquanto eu não tava, ele morreu. Uns assaltantes mataram ele. Lembra do dia que a gente chegou? Todo mundo tava de luto. O Vitor tá encarregado de contratar um novo capataz que vai mandar pro povoado. Quando esse homem chegar, vai morar na casa que era do pai da Maria. Por isso, eu disse pra ela se mudar pra cá. Tá, mas por que aqui? Você mesmo me disse que as casas das pessoas que trabalham na fazenda ficam perto dos estábulos. É, mas a Maria é diferente. Diferente? Mas pra quem? Pra você? Olha, o que você quer, Monserrat? Fala diretamente. Eu não gosto da ideia de ter essa mulher morando aqui com a gente. Por quê? Por que eu não gosto dela? E só porque você não gosta de uma mulher, eu tenho que expulsá-la daqui. Eu sou a sua esposa. Eu tenho esse direito. Só que os direitos de esposa você ainda não ganhou, meu amor. Eu ter passado uma noite com você não significa nada. Posso dormir com qualquer uma. E eu não vou magoar uma pessoa que sempre me deu carinho só pelos seus caprichos. Que mais quer é de mim se eu passando essa prova de teu amor?